Fala galera do Swade, voltando aqui com mais um vídeo, agora finalmente as minhas impressões sobre PES 2016, eu quis jogar muito, muito, muito a demo mesmo, eu acho que eu joguei umas, sei lá, umas 100 partidos, 150, sei lá, eu sei que desde o dia 13 eu só jogo PES, PES de Tomb Raider, Tomb Raider de PES, PES de Tomb Raider, eu fiquei mais no PES para poder trazer para vocês as minhas impressões, do jogo mesmo, então vamos lá, eu, eu, isso estou dizendo, estou dando ênfase no eu, para mim, PES 2016 é um dos jogos mais maravilhosos que eu já joguei nos últimos tempos de futebol, e vou explicar porquê, vamos lá, as pessoas podem dizer, ah, mas o FIFA, eu não estou falando de FIFA, eu estou falando de PES, uma primeira coisa que eu faço, eu não comparo FIFA com PES, FIFA é uma coisa, PES é outra, se eu quisesse um jogo igual a FIFA, eu jogava FIFA, todo mundo sabe disso, já falei isso, PES esse ano veio com uma mudança tão, sei lá, vou dizer, escandalosa, de movimentação, de, 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 até, até posso dizer a vocês, de interatividade, ou até mesmo, de detalhes, tem muitos detalhes interessantíssimos que vieram, os personagens, os jogadores estão, estão soltos, estão, eles estão, muito, eles estão naturais, a pessoa que falava a mim, disser que o jogo está robótico, sinto muito, você não jogou, você não jogou, você assistiu, e, 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 e apagou, o jogo 10 minutos e apagou, tá, o jogo está muito solto, muito fluido, muito simples, você tem o controle total dos jogadores, 100% dos jogadores, e isso, além de, e de eu estar dizendo aqui, muitos amigos meus que jogam FIFA, que são apaixonados por FIFA, disseram, gostaram, se renderam a esse PES, disseram até que, que poderiam até, pensar em pegar o PES, então, já, já, dizendo a vocês, o, 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 o principal é isso, que eu, todo mundo viu uma mudança, e eu posso dizer a vocês mais ainda sobre a mudança do PES 2015 para 2016, porque eu, quem entrar na minha live também vai, 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 vai ver, eu não tô, eu não tô, é, mentindo aqui, que eu vou dizer agora, eu tenho 391 horas de pé de 2015 quer dizer, eu joguei pra caramba eu joguei o MyClub então a mudança é muito, muito boa eu vou esplanar o que eu achei em partes pra vocês entenderem vamos começar pelo que hoje em dia infelizmente a galera liga mais, gráficos graficamente o pé está muito bonito se você esquecer o fato da por exemplo, a torcida ela melhorou do que era em 2015 só que se ela der aquela aproximada, você vê você vê pedaços quadriculados como se a imagem tivesse sido cortada por exemplo, pra dar um exemplo pra vocês entenderem a torcida do pé de 2015 era mastercista já a torcida do pé de 2016 quando aproxima, você pode botar aí um de um Mega Drive de um Mega Quadro pra frente mas eu não acho que isso seja tão importante porque raramente nós temos aproximando as torcidas eles raramente aproximam a cama das torcidas então mas as pessoas que ligam pra esses detalhes vão reclamar eu acho bobagem reclamar disso aí porque primeiro a torcida não tem campo e pra mim o que interessa são os gritos da torcida e nisso nessa parte que eu vou entrar agora o som o som do jogo é muito bom é muito bom se você pegar um fone de ouvido como que eu tenho que eu uso aquele fone da Microsoft aquele grandão e você pegar e jogar com ele você vai você vai pegar a atmosfera do jogo maravilhosamente bem você vai ouvir os técnicos por exemplo aqui do Corinthians e Palmeiras você ouve os técnicos gritando vai na bola e será o que é? gritando e gritando você vê as torcidas cantando os próprios cantos mesmo da torcida você vê eles agitando você vê eles reclamando você vê eles comemorando então nada reclamar nesse ponto e vamos para o ponto agora a movimentação a movimentação do PES 2016 é uma coisa que me impressionou a ponto de eu ficar me perguntando será será que eles ainda estão usando a Fox nesse PES é o mais provável mas o que eu acho estranho é o seguinte no começo da demo ou na demo em si em parte nenhuma 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 tem tocando o nome da Fox Engine talvez seja pelo fato da briga com o Kojima que eles não querem nem tocar o nome em nada que se refira ao Kojima mas a mudança da 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 movimentação dos jogadores do 2015 para o 2016 é muito grande é muito grande em tudo os os goleiros que eram extremamente criticados e eram muito criticados os goleiros eles estão com muitos movimentos novos os goleiros estão muito eficientes eu joguei milhares de partidas eu não tomei eu não vi frango eu vi as vezes bolas que poderiam ser defensáveis as vezes o goleiro toma mas isso isso é do jogo por quê? porque a própria Kojima avisou os goleiros vão ser melhorados sim e foram bem melhorados só que você não pode botar um goleiro imbatível porque o goleiro não é imbatível o goleiro não é imbatível então ele tem que tomar gol a TV falou assim ah mas quando você chega na cara do gol 90% é gol aham e na vida real isso não acontece também não você vai me dizer que no futebol o cara chegou na cara do gol ali dentro da área 90% ele perde não é assim gente nós sabemos que não é assim que funciona por exemplo as vezes existem erros do juiz como já aconteceu as vezes dele marcar sem querer um impedimento passivo isso também é do jogo porque os juízes também erram tudo isso a cor me pegou esses detalhes eu vi detalhes de animações por exemplo quando você perde o gol que ele reclama ou por exemplo quando você está quando você eu esse dia estava jogando estava ganhando de 1x0 aí eu substituí um cara do meio campo para o tempo passar e o cara foi saindo devagarinho caminhando assim o outro jogador o jogador do time veio que veio empurrando para ele sair logo quer dizer são detalhes detalhes de quando o jogador se machuca em campo tem movimentação nova quando ele está no chão rolando de dor expressão facial o rosto dos jogadores está muito bem feito não vou dizer os brasileiros não vou dizer que está tão bem feito mas está bem feito o Neymar ele não é aquele Neymar que nós vimos naquelas imagens que a Kona me liberou nós não vimos ele com aquela qualidade toda nem as tatuagens dele mas talvez eu não sei talvez pode ser realmente por ser uma demo então nós não vimos a fase final ainda eu sei que tudo no jogo me agradou o jogo me agradou bastante bastante em tudo que eu joguei eu joguei com eu joguei Brasil joguei com a França joguei com a joguei com a Roma que digo se passasse a comemoração do Tote do selfie é muito show ficou muito legal a comemoração o jogo tem várias comemorações diferentes além agora das comemorações soltas se você correr para perto do gol e vier aqui por trás do gol você vai circular o gol fazer uma comemoração se você vier se você vier para a placa de publicidade que está atrás do gol você vai ou ficar em cima dela em pé comemorando ou vai dar um pulinho e vai cair se você vier para o lado você vai comemorar com a torcida às vezes com os torcedores às vezes com o time inteiro se reunindo para tirar foto para comemorar então são detalhes que fizeram a diferença mas você vai me dizer que ele vai vender mais do que foi 16 olha eu não acredito eu não acredito que venha mais porque o FIFA já tem uma base de fãs e eu sei que não vai mudar a menos que a menos que veja que do 15 para o 16 não teve grandes mudanças escandalosas eu acredito eu acredito realmente que eles não vão fazer isso mas o o PES é um jogo hoje o PES 2016 é um jogo que hoje você pode tranquilamente dizer porra eu recomendo eu recomendo bastante porque o jogo não está mais robotizado o jogo não está mais como a galera fala ele não está mais preso ele está ele está com liberdade de de movimentos de escolha por exemplo você tem 100% de você tem 100% de de comando sobre o seu jogador tipo assim eu posso tentar eu quero tentar fazer uma jogada ela pode até não acontecer eu posso até não conseguir fazer ela mas que pelo menos eu sei que se eu tentar fazer eu vou conseguir ele não vai mandar a bola para outro jogador que eu não mandei mais ou menos isso aqui você o que você quer fazer ele vai fazer a preocupação de muita gente e isso inclui o meu amigo Charles que fez um um vídeo que falou sobre o PES é sobre o modo online se vai ter ou não ele disse que o Adam Bart não falou do mundo online eu li uma entrevista um tempo atrás uma foi uma só acho que foi traduzida por um site eu não lembro qual foi agora depois vou procurar e digo a vocês mais com certeza que ele ele chegou a comentar um pouco uma coisa sobre o modo online perguntaram se ia ter melhora a Konami disse que estava aumentando o número de servidores e que ia dar ia dar tentar ver uma melhora nesse modo online eles começaram a fazer uma melhora do modo online no final do PES 2015 se você for jogar PES 2015 hoje você consegue jogar online e bem eu mesmo joguei joguei os partidos online uns dias aí até aquele negócio de aquela dificuldade de aquele atraso de meio segundo que tinha até isso ele ele melhorou um pouco eu senti eu senti melhor nisso pra mim o problema no começo do PES 2015 nós não tínhamos esse delay de meio segundo tanto que eu joguei o PES 2015 com o João Vito amigo meu jogamos várias partidas tem até partida aí que eu joguei que eu joguei com ele que está no meu canal lá que mandei um 6x0 nele sapatei 6x0 nele e tranquilo sem delay sem problema mas parece que durante o jogo durante a como é que eu vou dizer durante o tempo foi passando durante o jogo foi passando alguma coisa foi piorando e nós acabamos com um lag de meio segundo do PES que eu não entendi da onde veio mas segundo ele isso está e agora eles começaram a fazer uma melhora significativa agora no final do meio pro final do PES 2015 e eu eu senti a melhora no online não vou dizer a vocês que está perfeito porra a melhor online do mundo não vou porque eu não sou hipócrita pra fazer isso eu gosto do PES eu sou fã do PES desde a época do N11 mas entendeu ele não é perfeito ele pode ser melhorado sim pode ser melhorado muito mas eu eu sinceramente não é uma coisa que eu posso dizer que está horrível que não vale a pena eu nesse nesse PES 2016 eu vou fazer eu vou fazer coisas que eu vou fazer coisas que que eu não fiz no 2015 já já vou explicar o que que eu acho que pode ser melhorado da demo por exemplo na tema as vezes como vocês viram agora a pouco no replay a bola o cara ele mata a bola no peito ou a bola bate as vezes as vezes passa um pouquinho pelo pelo corpo entendeu e ou as vezes uma perna ele chuta a bola o pé as vezes entra um pouco na bola mas isso aí isso é coisa que se resolve fácil lembrando que isso aqui é uma demo então é fácil e o que que eu achei algumas reclamações tão bestas me desculpe quem reclamou isso gente mas é muito besta reclamar algumas coisas que eu ouvi teve gente que reclamou que o jogo tem falta de menos ah tem pouca falta porra no PES 2015 o nego reclamava que o jogo marcava falta direto agora reclama porque ele marca falta de menos e outra ele não marca falta de menos o que está acontecendo aqui agora o juiz está deixando o jogo correr e está fazendo o seguinte corpo e isso o sistema de colisão do PES eu estou gostando muito não está perfeito não mas está muito bem feito o sistema de colisão do PES muito bem aquele negócio de você usar a mão para para você segurar o jogador adversário e às vezes você dá um encontrão nele ele chega a cair mas na mesma hora ele se arrasta levanta e segue a jogada isso isso aí eu estou gostando e é bom que eles não estejam marcando falta boba porque falta boba para muito jogo e ele não marca falta boba ele marca a falta quando é falta ele marca a falta quando realmente é falta quando você por exemplo você calça o sujeito se aperta o A duas vezes a defesa você calça o sujeito por trás carrinho ou quando você dá uma ombrada no bicho joga longe eu mesmo esses dias tomei uma ombrada foi até pena para mim eu estava jogando tomei uma ombrada mas o jogador veio me der uma ombrada voei eu cheguei a cair de boca no chão foi até interessante a movimentação e ele marcou ele marca e tal está aplicando cartões agora de maneira certa não está aplicando cartão por aplicar tem coisas que podem ser melhoradas eu creio que sim eu na minha opinião eu acho que está muito bom a demo eu acho que não deviam mexer muito deviam só dar as aparadas gráficas talvez em torcida eu não creio que vão mexer mas algumas aparadas alguma coisa por exemplo o clima dinâmico está muito legal está muito legal a chuva esses dias eu estava jogando uma partida e o jogador simplesmente vamos supor eu estava vindo com o jogador e o atacante que estava com a bola ele trocou de direção ele deu um drible que trocou de direção eu fui tentar trocar de direção com o meu zagueiro eu levei um escorrecão no gramado molhado isso é muito legal é muito legal então eu não acho que precisaria mexer muito para mim ele está o Pesta de uma maneira que dar uma aparada nele agora como está já vai ser ótimo eu sei que muita gente vai falar você é doido eu não gostei eu achei isso aqui tudo bem todo mundo tem direito de opinião você não é obrigado a gostar ou achar perfeito porque eu estou dizendo a você que eu adorei o que eu estou falando é dizer a você que eu gostei e te dando os meus argumentos os goleiros estão com uma movimentação nova que a gente pedia há muito tempo o goleiro o goleiro do PS1 já é movimentação do que os antigos aqui do da geração passada e agora melhorou bastante estão com muito nós não estamos não estamos tomando não é chegou na área ou chutou diagonal é gol não tem mais isso de vez em quando acontece sim de vez em quando acontece você chutar é gol mas quando a bola vai muito no ângulo ou quando o goleiro está encoberto também ajuda a bola bate no jogador já aconteceu isso várias vezes mas não tem mais aquele negócio de ah não tem uma jogadinha certa não eu teve um o Cardoso ele pegou ele teve um um lance que eu não consegui fazer até hoje ele fez ele pegou o Dante ele foi pela lateral ele foi do meio campo ele foi da da defesa dele até o ataque e aí entrou na área que o Dante fez o gol eu não sei eu não consegui fazer até hoje entendeu eu não estou dizendo que não tem eu tenho mas dependendo também do nível de dificuldade que você joga dependendo do time que você enfrenta entendeu então eu não sei eu não consegui fazer isso pode ser que tenha pode agora o quanto que não tem me disse que não tem isso no FIFA nós já vimos aí você pega aqueles gols lá do que a própria EA disponibiliza são os gols melhores gols do FIFA e tal tal você vê gol do meio campo você vê gol que o cara vem driblando todo mundo pega e dribla e dribla e dribla o time inteiro e faz gol então isso não é isso não é motivo para se criticar o PR nem nada isso aí tem tudo quanto é futebol alguns conseguem mas eles jogam futebol melhor que eu óbvio entendeu o Cardox o Giseu eles jogam futebol o Carvalho jogam futebol muito melhor que eu entendeu mas eu eu estou dizendo ele dessa galera e a maioria dessa galera que eu falei se rendeu o pé eles falaram que nossa realmente esse ano está bom não trocaria o FIFA por ele não mas se puder se já era promoção e eu pudesse comprar eu comprava então você vê que existiram melhores não adianta a pessoa dizer que não não teve está robótico isso aí é gente que não adianta que se fosse melhor do mundo não ia achar entendeu então é esse tipo eu nem levo consideração então eu estou falando o seguinte em pé de 2016 eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz com pés eu vou como eu joguei muito MyClub no 2015 no meio do 2015 eu tenho eu consegui um time bom eu consegui eu estava com o Davi Luiz o Barzagli o Vidal o Pogba o Teves o Rontelar o Fábregas o Raktik o Quaresma eu tinha uma galera eu tinha uma galera muito boa um time bom eu fui montando aquele time fui jogando jogando no 2016 eu pretendo fazer jogar o MyClub eu vou continuar jogando o MyClub mas eu vou gravar tudo eu vou gravar tudo desde o começo vou gravar vou fazer tipo um um daily mais ou menos entendeu vou mostrar lá ah eu vou jogar e vou gravando e vou postando eu montando meu time MyClub e tal por um tempo então eu vou fazer isso de repente a galera gosta e eu nunca fiz isso de ficar postando assim entendeu mas eu vou dessa vez eu vou fazer eu acho que vai ser vai ser vai ser legal vai ser legal fazer isso nessa edição porque eu vou dizer você sabe que eu gosto bastante de Unileb de PES mas esse ano realmente do jeito que está o jogo eu me impressionei muito eu já esperava um bom jogo por alguns vídeos que eu vi mas eu vou ser sincero eu não esperava que ele estaria tão bom assim como eu achei eu já paguei o FIFA 15 e o PES 15 do Xbox eu amo até chegar o jogo chegando a pré-venda na live eu vou comprar eu não tenho dúvida na hora chegou a pré-venda estou comprando então esse vídeo está aqui essas são as minhas impressões do PES 2016 a demo do PES 2016 recomendo muito recomendo é um jogo que você vai se divertir você vai você vai ver um bom jogo de futebol um jogo solto um jogo muito muito divertido de jogar com times brasileiros lembrando que o PES vai ter vai ter times brasileiros e estádios brasileiros o FIFA vem sem nenhum estádio brasileiro não sei porque até agora já foi confiado 2016 não terá estádio brasileiro nenhum e pelas últimas notícias que eu li só tem 5 times brasileiros confirmados no FIFA por enquanto e no PES já tem 18 então tem alguma coisa estranha por isso que não é muito falado sobre isso os professores da EA não comentam muito tanto que você pode ver que não tem um brasileiro na demo do FIFA mas isso eu vou saber mais quando eu jogar a demo do FIFA também eu vou fazer vídeos sobre ela vou tirar umas impressões mas eu vou dizer para mim o Pro Evolution começou a voltar a ser o bom jogo que era a hora que eles começaram a parar de tentar ser FIFA tipo assim a gente quer ser um bom jogo de futebol vamos voltar a época nossa que era o Win Eleven era um bom jogo era divertido era fluido então vamos pegar aquilo ali e eles conseguiram em 2016 galera isso aí são as minhas impressões valeu digam aí o que vocês acharam se vocês gostaram ou não gostaram deixem aí seus comentários até o próximo vídeo aquele abraço e fui o que vocês acharam o que vocês acharam é um bom jogo E aí 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 E aí